Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui fazer um desabafo. Essa semana eu postei um vídeo da Vitória saindo da piscina, que foi um local que ela nadou praticamente um mês até ela voltar a andar. E pra quem não sabe, ela teve uma fratura, foi atropelada, eu resgatei, ela ficou um mês e meio, quase dois, sem andar, e a piscina foi essencial pro desenvolvimento dela. E aí teve pessoas que comentaram, viram o vídeo e comentaram, nossa, eu nunca vi uma cachorra tão triste. Pessoal, essa é a cachorra mais feliz do mundo. Ela vive no melhor ambiente que um cachorro poderia viver, na minha concepção, e com cães dóceis, que ela convive junto. Então pessoal, antes de fazer um julgamento de algum vídeo, de alguma coisa, da vida de alguém, vamos se inteirar, vamos cuidar mais da nossa vida. Se for fazer um comentário negativo, que outra pessoa pode ver e não gostar, ou se machucar, e etc, não faça, guarda pra você. Vamos cuidar mais do nosso espírito, atrair coisas boas, né? Vamos julgar menos. Valeu, essa é a mensagem. Valeu!